Recentemente eu estive no Vietnã e eu queria falar um pouco sobre esse país que mostra que o mundo... Não, ele não gira, ele dá cambalhota. O Vietnã, como todo mundo sabe, teve uma guerra sangrenta com os Estados Unidos, um monte de gente morreu, onde os Estados Unidos, no final das contas, foram embora. A guerra na época era contra o Vietnã do Norte, comunista, e uma vez que os Estados Unidos se retirou da guerra, pouco tempo depois, houve a reunificação do Vietnã sob comando do Vietnã do Norte, comunista, e, portanto, o país era, e pelo menos em tese, é até hoje comunista. Por que pelo menos em tese? Porque do ponto de vista do regime político, ele é 100% comunista. O regime de partido único, que é o Partido Comunista, é controlado pelo Partido Comunista. Mas o interessante é o que aconteceu no Vietnã nos últimos 30 anos, que é parecido com a história da China. A China também é um país de regime único, comunista, mas que também passou por uma transformação econômica gigante de abertura de mercado, o Vietnã ainda. A consequência no caso do Vietnã é que, nos últimos 30 anos, a partir do momento que ele se abriu para o mercado, e quando você anda no país, você encontra todas as grandes marcas internacionais, você não se sente em um país comunista por nada, o que chama a atenção é que, depois que eles fizeram isso, o país mudou completamente. Saiu de uma miséria enorme, onde a fome comia solta, para uma situação muito diferente. Falando de dados, há 30 anos, a taxa de pobreza no Vietnã era de mais de 45% da população. Hoje, ela é de 0,7% da população, que é menos de um oitavo do que ela é no Brasil. Nesse meio tempo, a taxa média de crescimento econômico no Vietnã foi de quase 7% ao ano. No Brasil, pouco mais de 2% ao ano. E a consequência desse crescimento muito significativo foi um aumento brutal da renda per capita. A renda per capita no Vietnã aumentou mais de 11 vezes. No Brasil, ela não chegou a aumentar 3 vezes no mesmo período. Por que isso é tão importante? Porque melhorou brutalmente a qualidade de vida de todos os vietnamitas. E o interessante, e com vários indicadores, aumento de expectativa de vida, mortalidade infantil, por exemplo, caiu para 1 terço do que ela era antes. Agora, um dos indicadores é que aumentou de forma significativa a desigualdade de renda. E aí vem a questão. Exatamente a abertura de mercado foi o que levou a todos esses efeitos. O que a abertura de mercado permitiu foi um aumento grande da renda do Vietnã e de todos os vietnamitas. O interessante é que tirou da pobreza, como eu falei, quase metade da população do país, mas isso não reduziu a desigualdade, isso aumentou a desigualdade, porque as oportunidades que vieram para todos fez com que a renda dos outros vietnamitas aumentasse e aumentasse ainda mais do que essa aqui. Então, isso é para deixar claro o seguinte. Primeiro, a abertura de mercado funciona, mesmo em lugar de partido único, de regime não democrático. E, segundo lugar, um dos efeitos que isso tem, em geral, não é redução de desigualdade. A desigualdade pode até aumentar, como foi o caso, mas a melhora de qualidade de vida de todos os vietnamitas. É uma lição que a gente precisa trazer para o Brasil e para a América Latina em geral.